Se é que esta agressivo, não, não tão, não tem segredo É tapa na cara puxar lá de cabelo Ta pingando na bunda e nem guardando o grêlo Taca bala, pega o lança Se é que isso agressivo, não, não tem, não tem segredo É tapa na cara, puxado de cabelo, tá pingando a bunda Se é que isso agressivo, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem